Música Aqui na travessa Romão Ferreira Lima no município de Tapajé, Ceará Olha só a situação Vamos aqui mais pra frente um pouquinho pra você ter aqui uma dimensão gente, olha aqui ó toda essa travessa aqui, essas casas foram inundadas, ou seja alagadas, olha só, eu passo aqui rapidamente fazendo aqui um giro, uma panorâmica pra vocês terem uma ideia da chuva que deu hoje em Tapajé hoje domingo, dia 5 de abril me aproximar aqui mais um pouquinho mas lá na frente tem um canal também tem várias casas à beira desse canal e com certeza também mais moradores que foram atingidos com essa forte inundação olha só aqui entrou na tua casa ainda bem já? quase, eu queria entrar água com a lona se não eu tinha entrar água na minha casa olha só gente, muita chuva mesmo, muita água olha só estão aqui pra não ser olha só gente, vocês estão a ter imensão agora aqui a panorâmica olha só olha só aí ó olha aí só gente situação triste, várias pessoas se bem que essas moradoras aqui foram menos afetadas mas nós vamos agora se aproximar do canal tem um canal aqui próximo vocês vão também observar e sempre que chove bastante assim com grande intensidade esse canal ele transborda como ele transborda essas pessoas elas são atingidas exatamente por causa desse canal é um canal que já há várias décadas né, que já era pra ter sido tomada uma providência um alargamento, algo dessa natureza mas infelizmente nada foi feito quando transborda até o restado as ruas ficam completamente alagadas ali vocês já podem observar eu mostro aqui já chegando pertinho do canal tá olha casas ali também cheias d'água olha só gente canal transbordou olha só canal aqui transbordou há várias e várias décadas que os moradores aqui pedem providências pra que as autoridades competentes sanem né, a questão desse canal esse canal aqui está submerso perigoso até alguém cair aí eu até me afastar aqui um pouquinho que a gente está completamente submerso olha aqui ó essa casa aqui também é atingida olha completamente alagada completamente alagada olha só gente olha só aqui gente essa outra casa também alagada novamente todos os móveis né foram molhados tô entrando cuidando aqui porque eu tô na beija da calçada bem aqui nessa parte gente é o canal então quando chove por grande intensidade esse canal transborda e os moradores da travessa Rumão Peira Linde são os principais perjudicados desce aqui com calma olha só onde vocês estão vendo essa área aqui alagada existe um canal que não é coberto tá então há várias décadas que os moradores pedem providências pra que esse canal né seja coberto seja também feito uma esperta uma escavação enfim que traga um engenheiro pra sanar esse problema tá aqui ó a casa vou entrar aqui na casa e naquele censo olha aqui gente morou todos os móveis sofá olha só a estante até a esperta da garotinha casa toda inundada essa é apenas uma das várias casas que sempre que chove fica inundada em função desse canal sempre que chove esse prejuízo aqui na sua casa também totalmente inundada olha só gente moto eu quero que ele pagasse meus móveis porque ele tá destruindo tudo olha só a situação criancinha aqui assustada na janela pra não descer pra não se molharem então gente é assim infelizmente todo o tempo que chove os moradores da travessa rumo ao Feira Lima eles sofrem com esse transforme aqui nesse local que vocês podem observar existe um canal esse canal ele está submerso então há várias décadas que esse canal já era pra ser tentado na providência infelizmente até o momento nada e quem sofre com isso são as pessoas mais humildes as pessoas mais pobres aquelas pessoas que não tem um local melhor pra morrer então esse canal ele transborda e tá aí o restado olha aí gente toda vez que chove essas pessoas elas são as principais perjudicadas muita chuva em Tapajé o canal é aqui ele vem lá de onde tá aquela senhora aquele canal ele tá submerso ele passa por aqui ele tá submerso no canal tá e quando chove transborda e inunda essas casas então eles pedem ao poder público municipal que toma providência pra que fatos como esse não aconteça mais aqui ó as pessoas tirando aqui água as pessoas tem seus móveis né todos molhados perdem seus móveis e é isso o que eles querem é que o poder público municipal tome uma providência cabível porque já são várias décadas são vários e vários anos que os moradores da travessa Rumão Feira Lima que eles sofrem em consequência das fortes chuvas tem um lado bom mas também tem esse lado ruim e quando chove transborda tudo gente então esse canal é um canal pequeno tá e tudo que eles querem que o poder público municipal tome as providências cabíveis as medidas pra que sane esse problema pra que as pessoas não possam mais perder os seus móveis hoje é domingo dia 5 de maio de 2020 vizinho da rádio dando giro pela cidade abraçando aqui as pessoas que acompanham a sala